Olha, meus amigos, voltamos aqui na sequência do programa Nossa Terra, Nossa Gente, e quero mandar um abraço grande aqui para os nossos amigos trabalhadores, que eles estão nos assistindo também, não é? E trabalhando muito aí, a MST, não é? A MST fazendo um trabalho maravilhoso aqui na nossa fazenda, Nossa Terra, Nossa Gente, porque está esse barulho aí, está escutando, está escutando? É, vaqueiro velho, esses caras estão trabalhando aqui bem pertinho da gente, tá bom? O nosso abraço para todos eles que estão aqui curtindo o nosso forrozão, Nossa Terra, Nossa Gente, olha, meus amigos, eu vou trazer agora uma cantora, filha de outro cantor, amigo nosso, filho de um grande cantor, não é? Sanfoneiro, é o meu amigo Erivaldo de Carira, eu vou trazer Thaís Nogueira, lançando trabalho novo aqui no programa Nossa Terra, Nossa Gente, bonita não, ô morena chonada demais, cadê ela? Vem para cá, vem para cá, bom dia, tudo bem? Bom dia, vaqueiro, coisa boa estar aqui no seu programa, viu? Você está bonita demais, ô morena chonada, parece ser a filha do vaqueiro, não é? Não, a filha do fazendeiro, não é? Ah, pois está bom, então vamos cantar bonito aqui no programa Nossa Terra, Nossa Gente, a nossa cantora e amiga Thaís Nogueira, lançando trabalho novo, pisando bonito aqui no programa Nossa Terra, Nossa Gente, no canto da Clemilda, porque aqui é onde o povo gosta de curtir. Aqui que é o chão da coisa, não é? É, aqui sim, aqui é cultura, aqui é Nordeste, aqui é Brasil. Verdade, verdade. E você que viaja por esse Brasil todo, você sabe que Sergipe tem muitos valores para ser mostrado, e aqui no Nossa Terra, Nossa Gente, é assim. É, com certeza, agradecendo desde já o seu incentivo aos artistas sergipanos e os que vêm de fora também, para poder mostrar a sua arte, né? Fortalecer muito mais a nossa música, a nossa poesia, o nosso forró. Com certeza. E o povão do Brasil está nos assistindo agora, hein? É, coisa boa, raqueiro. Olha o sertão, é o sertão aí na sua televisão, vamos trazer ela, Thaís Nogueira e Tomy Forró. Se você quiser pode se aproveitar, mesmo que eu não possa tentar e pagar. Se no fim das contas um desconto, quitarei meu dedo e você vai me amar. Quanto custa um beijo se eu falar pra mim? O quanto custa pra ter você perto de mim? O quanto custa pra você ficar só comigo e mais ninguém? O quanto custa pra gente não se separar? O quanto custa pra lancar nem sequer brigar? O quanto custa pra ter você constantemente nos meus braços? Eu pago qualquer preço pra você, que eu tenho que morrer devendo. Gastei os créditos no meu coração, me pronto empresto, tô sobrevivendo. Se você quiser pode se aproveitar, mesmo que eu não possa tentar e pagar. Se no fim das contas rolar um desconto, quitarei meu dedo e você vai me amar. Se você quiser pode se aproveitar, mesmo que eu não possa pagar. Se no fim das contas um desconto, quitarei meu dedo e você vai me amar. O quanto custa um beijo se eu falar pra mim? O quanto custa pra ter você perto de mim? O quanto custa pra você ficar só comigo e mais ninguém? O quanto custa pra gente não se separar? O quanto custa pra nunca nem sequer brigar? O quanto custa pra ter você constantemente nos meus braços? Eu pago qualquer preço pra você, que eu tenha que morrer devendo. Gastei os créditos no meu coração, me pronto empresto, tô sobrevivendo. Se você quiser pode se aproveitar, mesmo que eu não possa tentar e pagar. Se no fim das contas um desconto, quitarei meu dedo e você vai me amar. Se você quiser pode se aproveitar, mesmo que eu não possa eu vou pagar. Se no fim das contas um desconto, quitarei meu dedo e você vai me amar. O quanto custa... Olha, meus amigos, essa morena é chonada demais, cantando bonita. Aqui a nossa querida Thaís Nogueira, forrozeira de sangue pura, EPO pura de origem. É bom, tem que ser apaixonado, né? Olha o charme da morena, dá um close aí, o charme da morena, nossa senhora. Assim a morena vai ficar tímida. Não, não é que é isso, você é um artista, você é completa, canta forró, faz as coisas bonitas aqui no Nossa Terra Nossa, a gente por o Brasil inteiro, né? Você viaja muito aí por o Brasil, São Paulo, Brasília, nossa senhora. Esse mundão todo aí que ele conhece, né? Bahia. A gente tem que correr atrás, né? A gente tem que ter essa vida de viajante. Exatamente. A vida do artista é assim, né? É verdade, eu adoro, adoro conhecer o mundo, apesar de que conheço mais a noitada, né? Do que realmente o dia, mas... Faz parte do artista, faz parte do show da vida, né? Verdade. Pois é, então vamos cantar mais, né? Vamos, vamos cantar o cheiro da menininha. O cheiro da menininha? É, uma música. A menininha tá cheirando. Oi, menina cheirosa. Olha, meus amigos, dando oportunidade aqui ao programa Nossa Terra Nossa, a gente agora com o cheiro da menininha, ela, Thaís Nogueira, cantando bonito aqui pra nós, e Tomy Forró. Vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Olha só quem tá chegando aí. Se não é a menininha, essa tem um cheiro diferente, viu? E a sanfona, como é que faz? Oi? Agora vou cantar, viu? Eu nunca vi o cheiro com o cheiro desse cheiro. Menininha, eu amo. Menininha, eu amo. Menininha, eu amo. Menininha, eu amo. A chuva quando cai, ela molha toda gente. Molha preto, molha branco, molha riquinho de gente. E o cheiro da menininha é um cheiro diferente. E o cheiro da menininha é um cheiro diferente. O homem quando chora, grande mágoa, ele sente. Sua mulher faz embaral, ele tá com o cheiro da menininha. É um cheiro diferente. E o cheiro da menininha é um cheiro diferente. Bora, sofoneiro, vai. Essa menina tá demais. Eu nunca vi o cheiro com o cheiro desse cheiro. Menininha, eu amo. A chuva quando cai, ela molha toda gente. Molha preto, molha branco, molha riquinho de gente. E o cheiro da menininha é um cheiro diferente. E o cheiro da menininha é um cheiro diferente. O homem quando chora, grande mágoa, ele sente. Sua mulher foi embora, tá com o coitinho dente. E o cheiro da menininha é um cheiro diferente. E o cheiro da menininha é um cheiro diferente. Pois é, isso é pra menininha. Tô avisando. Cuidado, rapaz. Olha o balanço. Eu nunca vi o cheiro com o cheiro desse cheiro. Menininha, eu amo. Menininha, eu amo. Menininha, eu amo. A chuva quando cai, ela molha toda gente. Molha preto, molha branco, molha riquinho de gente. E o cheiro da menininha é um cheiro diferente. E o cheiro da menininha é um cheiro diferente. O homem quando chora, grande mágoa, ele sente. Sua mulher foi embora, ele tá com o coitinho dente. E o cheiro da menininha é um cheiro diferente. E o cheiro da menininha é um cheiro diferente. E a sanfona? É. A sanfona também é diferente. Ah, o balanço gostando, menininha. Ai, menininha. Ui, 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 menininha cheirosa demais. Mas pense numa morena cheirosa, nossa senhora. Eu quero dizer pra todos os nossos amigos, vocês artistas que estão ligados com a gente, que entrem em contato com a produção Nossa Terra, Nossa Gente, pelo telefone 079-9817-8638. Fale com a nossa produção e venha participar aqui do programa Nossa Terra, Nossa Gente, porque isso é nosso, isso é do povo, é o sertão na sua televisão. Mas vamos dar continuidade, cantando mais uma, né? Ah, obrigada. Zito, antes disso, eu queria deixar o nosso contato. Você é claro, claro. Pra quem quiser contratar. Eu já ia procurar saber o número do telefone pra levar você por esse Brasil lá fora, né? É verdade. O contato é você falar com o Dina, que a minha mãe já tá em casa. O DRAD é 79-91-17-16-12. Novamente, é 079-91-17-16-12. 16-12 e o seu telefone leva você para todo o Brasil. Com certeza. Fala nas redes sociais. Um abraço grande pra você, que é empresário aqui dessa morena chonada demais. Tudo de bom, felicidade pra você, onde você estiver assistindo nós, tá bom? Olha, eu vou deixar essa morena chonada demais cantando mais um forró e vou deixar as nossas despedidas por hoje, né? Domingo vai ter mais, claro, né? Glória a Deus nas alturas. Pai na terra, os homens de boa vontade. Muito obrigado a todos, você que tá ligado com a gente, aqui no programa Nossa Terra, Nossa Gente, porque é de vocês, é o sertão na sua televisão, é o Nordeste aí na sua casa, é o nosso forró, é o nosso Sergipe para todo o Brasil. É sertão de gado chonado demais e até lá, e até lá, meu Brasil, e tome forró! Lágrima rolou Lágrima rolou Do fundo dos meus olhos Foi você Que me deixou sozinha Se eu pudesse aqui Sentir teu corpo agora Sobre mim Seria divino O que há O que é O que é Essa doce dor que dói lá dentro Fica ali Até que Nada exista além de mim e de você Pois não há Apaixonados como nós Não se renderão jamais Mesmo quando uma mentira Rebaram o sonho e a alegria Apaixonados como nós Divisíveis mais e mais Esses segredos por detrás da voz Essa noite eu vou te ver Enquanto o mundo dorme Ser feliz Fazer o amor que não se pode Digo adeus Digo adeus Ele é meu E já vejo você Vem chegando sobre mim Até que Nada exista além de mim e de você Pois não há Apaixonados como nós